Já está garantido no OGU, o Orçamento Geral da União, os 280 milhões de reais necessários para a execução do trecho norte, até a sua conclusão. Caso haja necessidade de algum aditivo, que nós não esperamos, mas se mostre necessário, o ministro Baldi também já disse que estão previstos e garantidos futuros acréscimos se se tornarem necessários de fato. Além disso, nós acompanhamos a visita marginal a Botafogo, onde o ministro Helder Barbalho já liberou na totalidade todos os recursos, através da defesa civil, necessários para a recuperação das questões emergenciais, restabelecendo todo o tráfego necessário. Bem como garantiu, sinalizou, que atendendo uma determinação do Presidente da República, os recursos necessários para a reforma indefinitiva, quando apresentado pela Prefeitura de Goiânia, serão viabilizados junto ao Governo Federal. E assim nós teremos de fato a manutenção da via importante que é a marginal Botafogo.